Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pistain da Mina, que comprava livros. Como eu disse pra vocês, eu sou completamente apaixonada pelas graphic novels de Agatha Christie. Então, eu já li a segunda também, e aí eu vim trazer pra vocês a minha resenha. Eu já tinha feito sobre o primeiro. Eu recebi de parceria da Globo Livros. Esse aqui é o Assassinato no Campo de Golfe. E, Ian, o que aconteceu? Eu descobri que esse aqui é o segundo caso do Hércules Poirot. Né? Você já aprende a falar o nome dele, hein? E aqui... Gente, eu amei. Eu tô completamente apaixonada. Mas eu tinha que seguir a ordem. Mas eu recebi três e eu acho que não tava na ordem. Enfim. Dá pra entender? Lógico que dá. Eu já tinha lido outros livros, né? Os livros completos. Tem, lógico, mais informações. A graphic novel, ela é mais resumida. Mas, gente, olha o primor. Vocês não estão entendendo. Só pegando mesmo. Olha aqui, gente. Os de Rô, os de Rô, né? Sei lá como é que fala. Fiz um curso de francês. Adaptação no romance de Agatha Christie. Roteiro de Frédéric Bremer. Arte de Alberto Zanon. Cores de Fabien Alquier. Letras de adaptação no projeto gráfico. Deu fim. Tradução de Érica Nogueira. É da Globo Clube. E é muito. Essa história, ela escreveu em 1932, tá? O original. É... É também um dos livros mais vendidos e tal. E chama Le Cris de Golf. Gente, o francês tá... Tá, a coisa tá bajada. Olha que lindo, gente. Enfim, não vou mostrar o final. Ó. Vamos, então, comentar um pouquinho, tá? Sem spoilers sobre essa história. E sobre como foi incrível e super rapidinha de ler. Porque é deliciosamente gostosa essas histórias de Agatha Christie. E eu nunca acerto, gente. Eu sou péssima. Quem é o assassino? Até porque aqui ela engana a gente bonito mais uma vez. A mulher era, né? Tudo, tudo de bom. Bom, vamos lá. Aqui nessa história, a gente vai ter o detetive belga, né? Que é contratado. O detetive Hércules Poirot. Ele vai ser contratado por um cara que é sul-americano. Chamado... Cadê o nome dele? Renaud. E ele vai até Paris. Porque esse cara tá dizendo que tá sofrendo ameaças e tal. Tá com medo, né? De ser assassinado. Ele precisa desvendar alguma coisa lá. Ele, então, vai chamar o capitão Hastings. Só não posso errar os nomes, né? Porque às vezes é Hastings mesmo. É... Ele vai chamar o capitão Hastings. E ali, né? No percurso e tudo, vão acontecer algumas coisas. Sempre tem uma viagem de trem. Sempre tem algumas coisas ali que ficam no ar. Mas quando ele chegar lá, ele vai ver o quê? Por isso que é o nome assassinato no campo de golfe. O cara vai ter sido morto pelas costas, ainda por cima. No campo de golfe que pertence a ele. Chegando no local, várias pessoas parecem ser culpadas. Muitas pessoas teriam interesse de vê-lo morto. E aí começa toda a investigação. Então, primeiro, o detetive, ele vai por um caminho, né? Ele tá achando ali que parece muito um crime que aconteceu no passado. Só que, de repente, acontece outro crime. O que faz com que ele fique ali se indagando, né? Se realmente ele tava indo pelo caminho certo. Outra coisa que também acontece são outros elementos da história que fazem com que a gente vá por um caminho que não é exatamente o do Poirot. E também confundem ele mais um pouquinho. Outra coisa que foi incrível nessa história é que tem sim uma confusão que a Gata Christie faz, obviamente, brilhante, né? Porque ou mulher pra ter uma mente privilegiada. É que a gente pensa que são duas pessoas. Tá muito ali na cara. Nossa, mas só pode ser essa ou essa. E é proposital. Que a gente pense muito em determinados personagens quando, na verdade, há um terceiro. Nossa, mas isso é um spoiler, gente. Livre de menino 132, né? Então, assim, tipo... Não assiste, então, nenhuma resenha sobre isso que eu posso ser que solte. Não vou dizer quem foi. Vocês não sabem os personagens. Não falei mais nada, tá? Bico calado. Bom, é... Acho que eu falei tudo que eu poderia falar. Senão, vou acabar dando spoilers mesmo. E aqui, ó. Super lindão. Todo colorido. Muito lindo dentro, ó. Amei, gente. Amei tudo. Cinco estrelas, obviamente. Eu vou colocar o link aqui na caixa de descrição. Por favor, compre pelos meus links. Vou agradecer à Globo Livres a oportunidade de ter esse exemplar aqui em casa. De poder dividir a minha leitura. Muito gostosa. Só precisando de um livro, assim, gente. Bom, rápido, né? E de Agatha Christie, que é tudo de bom. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.